É isso aí pessoal do Bertoy, vamos continuar aqui com o jogo do Mario. Vamos pegar essa de fogo, vamos ver se dá pra entrar nesse cano aqui. Esse é o filhote de Yoshi rosa, quando você aperta o botão aqui ó, ele voa, ajuda bastante algumas telas em. Vamos pegar esse monte de moeda aqui. Vamos subir aqui que as vezes tem moeda aqui pra cima, tem mais moeda. Vou voltar aqui só pra saber se tem uma moeda por aqui, não tem ganho. Checkpoint. Ali a moeda na 2 e ela tá ali ó, vamos pegar esses bichinhos aqui primeiro. Vocês não vão atrapalhar, ela vai ter que pular ali ó. Pule e voa. A outra tá aqui ó. Vou pegar aqui tem que ser rápido, vou pegar todas as vezes. Vou pegar aqui tem que ser rápido, vou pegar todas as vezes. E aí é uma vida. Ainda não era aqui a moeda. O nome de ela tá, vamos ver. Deixa eu ver aqui ver o que eu tenho aqui pra cima. Sobe, 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 sobe. Uma vida. Tava aqui ó. Peguei. Vamos pular aqui. Agora é só ir pro final. Olha aí, o final tá aqui ó. Já. Isso aí pessoal. Concluído mais um vídeo. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal e valeu. Tchau.